Música Como toda aqui na feira a gente está trazendo aí um DJ convidado Trouxemos o Rafael Lá do Pistão Trouxemos o DJ Chambinho Trouxemos o DJ Tabide Hoje, moleque aí Nosso amigo Ele que toca em todas as nights aí de São Monsato, né? Eterói Eterói, Rio de Janeiro Afilhado do DJ MP4 Em breve estará juntinho com a gente na roda de funk DJ Mark Mix Tudo com o time, com o time, fica à vontade Roda de funk, te ama Fica à vontade O nome de Bobo Alexandre Prepo, prepo, prepo Orem-se imortais Começa agora O ritmo frenético que chacoalha o Brasil Com vocês e pra vocês Mark Mix DJ 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 Eterói, DJ Eterói, DJ Eterói, DJ Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Dá-se, 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 eu gosto Vai comigo! Diz que Mark tá tomando para todas as meninas Você está curtindo o DJ Mark Mix Essa vai especialmente para todas as meninas Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Cai aqui pra frente, cai aqui pra frente Pra tu ver como que é bom, bota a mão na cintura E deixa ir até o chão Vai, 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 senta essa bunda no chão Vai, 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 senta essa bunda no chão Vai, vai, bate essa bunda no chão Bota a mão na cintura e deixa ir até o chão Vai, 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 senta essa bunda no chão Vai, 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 senta essa bunda no chão Vai, 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 bate essa bunda no chão Nova do chão É um quarto, um quarto, um quarto colado Com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Quatro no quarto, um quarto colado Com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Chama a Thaisa, chama a Thaisa Faz conta de 24, faz conta de 24 Faz conta de, faz conta de, faz conta de 24 Chama a Thalia, chama a Thalia Desce, desce, desce e me excita Desce, desce, desce e me excita Faz conta de Tralhacão, ela ninguém se mete A vaela e relativa Bloca de perna no alvo, bloca de perna no alvo E caia, vem o espadão O moleque são sinistro e não são de bobeira Há trezentos por hora sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra direita, sarra pra direita As meninas e os meninos estão dançando essa treta E pucu assim das antigas sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra direita Você está curtindo o DJ Mark Mix? Você está curtindo o DJ Mark Mix? Faz podas, faz podas de indicar No bom vai lhe dar Bunda pra baixo, bunda pra cima E se tu não fizer, vai perder pra outra mulher Bunda pra baixo, bunda pra cima Vem, vem, vem Faz podadinho, faz podadinho, faz podadinho andando Caramba DJ, mas que delícia é essa A pedido do DJ eu vou por cima, toda hora Caramba DJ, mas que delícia é essa Quando eu olho pra você, eu fico com toda a peça Já tô ficando maluco Vem menina, cê tá bom 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 Cê tá bom Tê tá bom Se tu me excita Cá, tê tá bom Cá, tê tá bom Cá, tê tá bom Cá, tê tá bom Cá, tê, 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 que você tá com medo Então sai da escuridão Fica parado e faz a posição Sentai, não sentai no colo do bicho Sobrio, sobrio no bicho papai Sentai, não sentai no colo do bicho É mais uma Dunala Ibi É a nova sensação Sentai, não sentai, não sentai no colo do bicho Sobrio no bicho papai Sejandi, não sentai no colo do bicho Vai gira, vai gira, vai gira Tá tudo girando, tá tudo girando O que tá acontecendo, não tô entendendo Depois que bebida geral me olhando Meu copo mudou de cor E geral tá se aproveitando Pira, pira, pira Tá tudo girando, girando, girando Meu copo mudou de cor E geral tá se aproveitando Caraca, que onda é essa, hein? Tá tudo girando